E aí você fez aquela porra daquela série que eu quero te perguntar, mano, você que fez o roteiro daquela porra lá? Não, foi o Plínio, Plínio. Qual que foi a ideia? Mano, eu sempre tive vontade de participar de série, eu vi os bagulho da Viih Tube, tá ligado? Ah, o Enigma, mostra demais. Eu vi um dia ela postou, a Viih Tube postou um story, preciso de atores. Eu falei, mano, chama os pretinhos, chama o savelado aí pra participar nesse bagulho aí, mano, pelo amor de Deus. Só que ela não respondeu. Beleza, aí passou, passou uns três meses, o diretor dela me marcou, tá ligado? Ele falou, mano, preciso de um moleque negro com essas características engraçadas pra participar. Aí um cara da GR6 me indicou pra ele, falou, mano, chama o Máscoa, o moleque é da hora, não sei o que. Ele marcou, e aí, Máscoa, você topa? Falei, vamos. Só que aí não deu certo fazer essa série por causa que chegou a pandemia, que era uma série de escola também, tá ligado? Aí ele falou, mano, chegou a pandemia, vamos fazer uma série da pandemia, então, do coronavírus. Caralho, foi assim mesmo, a ideia de caralho, que foda. Foi assim, eu falei, vamos. Aí ele falou, mano, você quer que eu chame os atores ou você chama? Eu falei, não, vou chamar os amigos, vou chamar o Fidelis, o Livinho, Dereck, Gé, aí eu chamei a galera, tá ligado? Você é brother do Livinho? Sim, sim. Mano, eu assisti a série, achei muito foda, achei muito foda. É muito engraçado o Fidelis correr daquelas roupas de... De hospital. De estar internado pelo Pacaibuio. Mano, achei muito foda, muito foda. E aí, essa série tá te rendendo frutos, né, cara? Mano, a gente vai concorrer agora, dia 14, às seis categorias das melhores séries do mundo, tá ligado? Melhor websérie do mundo de 2020, melhor ator, o Fidelis concorrendo ao melhor ator, melhor direção, melhor elenco, melhor fotografia. Caralho, que foda. E eu vi você e o Fidelis falando que estavam meio que tentando boicotar vocês, né? Sim, tentado de todo custo, mano. Qual que foi a fita que aconteceu? Mano, tipo assim, a gente tava concorrendo com um canal de 14 milhões de crianças, tá ligado? Só que aí a gente também, vocês viram, nós tem engajamento no bagulho. E a gente postou, a galera foi e começou a votar. Aí esse pessoal lá do Rio, ó, eles estão usando um hack. Ah, começou, tipo... Começou a marcar a empresa, o evento, falou, eles estão usando um hack. Aí eu falei, mano... De votação? De votação, é. Nossa, ficaram com medinho. Aí eu falei, estão usando um hack, não é possível eles ganharem, tipo, 5 mil votos no dia. Porra, as fotos batem 100 mil likes, não vai ter 5 mil votos, caralho. Aí eu falei, mano, a gente não tá usando um hack não, ó. Tem um meio milhão, o Fidelis tem um milhão e pouco, o Livião tem 8 milhões, caralho. Mas não tá usando um hack. Aí a galera, os seguidores, só ir no evento da página começar a comentar. 30 mil comentários na foto. Caralho! Aí eles começaram a tirar os comentários, tipo, privar os comentários das fotos pra não coisar. Aí eu falei, mano, por que vocês estão boicotando a gente? Aí o Dionga postou, tá ligado? O bagulho da votação. Aí fudeu, né? Nosso público é grande, nossa cultura é grande. Aí eles pegaram e aceitaram. Falou, ah, não tem... Eu vi que é. O prêmio é dos caras. Os caras privou uma foto, aí os caras, mano, vamos comentar na outra agora. Não, foi 30 mil. Esse cara falou, caralho, não. Mano, é isso que eu percebi, tipo assim, o público que assistiu essa sua série gostaram. Sim. Só que eles, tipo assim, viraram tão fã que eles... Mano, era muito engraçado. Quem assistia divulgava pra todo mundo. Eles queriam, tipo, mano, assiste essa merda, tá ligado? É uma produção brasileira. Sim. E sem um real investido. Sério? Sem um real investido. Tipo, tem o meu posto de vocês. Não, não teve nem, tipo, os cameramen, que é a equipe do Plínio, foi na boa vontade, tá ligado, a galera... Ah, os caras foram na ideia de fazer o bagulho acontecer, mano. Na ideia de fazer um bagulho da cultura, tá ligado? Vai ter segunda temporada? Então, aí só que agora fica caro, né, mano? Por quê? Porque, tipo, na pandemia, a galera não tava trabalhando, então por isso que eles foram. Hoje em dia tá todo mundo trampando. É verdade, né? E aí, tem um prêmio nesse bagulho lá do Rio, tem um prêmio em dia, mas não sabe quanto. Falei pra galera, mano, se a gente ganhar, porque esse primeiro prêmio é por votação, se a gente ganhar e der pra fazer segunda temporada, a gente faz, por isso que a galera engajou, tá ligado? Mas não dá pra arrumar, tipo, um patrocínio, uma marca, foda, pra colar? O Plínio, ele tá tentando, igual ele teve um filme dele, foi pra Netflix agora, que é o Davi Tube, né? Que ele que dirigiu também. Cara, se tivesse algum e-mail, algum contato de alguma empresa mandar pra você, tem algum e-mail pra... Tem muita gente assistindo a gente, alguma empresa quiser colar e fazer parte desse projeto com vocês, manda aí, se tem algum contato. Mascarenhas94.com Manda, você em marca, mano, a primeira temporada que os caras fizeram, já vai concorrer a seis prêmios. Seis prêmios. Então vocês já vão patrocinar uma parada muito louca. Não é só Brasil, é mundial. Tô correndo com o mundo todo. Dá like! Essa era da like, por favor. Tô correndo com o mundo todo. Tô correndo com o mundo todo. Tchau.